Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta com mais Kona Exiles de Age of War, nice. Bom galera, a Funko hoje no Twitter acabou de postar, vamos dar uma olhadinha aqui. É hora de contra-atacar, a Legião Estígia está próxima, não perca a próxima transmissão do Desenvolvedor em 16 de novembro, marquem essa data aqui, 16 de novembro, às 11 horas, é no horário deles lá né, vários horários deles ali né, para ter uma ideia do que está por vir em Age of War capítulo 3. Bom, me parece que mais cedo do que eu pensava eles vão fazer uma transmissão para o capítulo 3, eu não sei, eu até me perdi, porque estou achando que está bem cedo eles terem anunciado isso daqui, mas é provavelmente deles terem anunciado o capítulo 3 e vão mostrar tudo que está vindo para um mês depois, eu acho que é isso né. Mas enfim, isso aqui é uma coisa boa, muito interessante. Bom, para quem não sabe, o primeiro capítulo você tinha que colher recursos, no caso dinheiro, moedas, tesouros, juntar na sua base. No capítulo 2, vem a questão do cerco, não é o Hecatombe, mas o cerco, você era cercado e os bandidos, você teria que abrir... Nossa mano, esse aqui é o problema que... Cara, esse cerco aqui é muito louco mano, mas enfim, não é uma questão de você ser invadido, como a gente pensava, igual foi o trailer né, você vai ser cercado e invadido, e eles iriam até tentar pegar todo o tesouro na sua sala de tesouro. Eles até fazem isso, mas você vai ter que ter uma certa disciplina para poder isso acontecer né. Então, esse é o capítulo 2, é uma espécie de cerco, meio que provocado por você mesmo, quando você declara riqueza e você tem que manter um local específico para os bandidos irem lá. Então, é isso aí, é o segundo capítulo, e agora o terceiro, é a hora da sua vingança. O que você vai fazer? Você vai agora invadir os assentamentos da Legião Estigiana né, eu acho que é isso mesmo né. A hora de contra-atacar a Legião Estigiana, alguma coisa assim. Então, é isso que vai acontecer, provavelmente vai ter alguns acampamentos no exílio, o acampamento central deles provavelmente vai ser lá na savana, onde já tem umas coisas meio quebradas lá, onde eles removeram um acampamento de Darfari, se eu não me engano, e colocaram um local para, um assentamento agora, um local meio que vai ser introduzido no assentamento da Estigiana, ali onde você vai poder ir lá e contra-atacar. Agora, não sei como que vai ser isso, eles vão mostrar no dia 16 de novembro, e a gente vai dar uma olhada, ver como que vai ser né. Não vou com, não vou com muito hype, porque eu fui com muito hype no capítulo 2 e me decepcionei com esse circo né. Que não é, cara, eles falam que é uma reformulação do Hecatombe, mas pra mim foi uma, 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 retrocedeu o Hecatombe na verdade né, porque o Hecatombe era cereja do bolo no Conesilis e agora nós perdemos eles, não temos mais. Mas vamos ver né, quem sabe a Fulcão depois do capítulo 3, eles devolvam essa experiência do Hecatombe pra nós, ou então adicionem as duas opções, que seria ideal né, adicionar as duas opções. Bom, então é isso aí galera, a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo. Obrigado por assistir, até dia 16 de novembro. Fui! Fui!